Você sabia? Agora ouçam mulheres, vocês boas e virtuosas mulheres cristãs são a melhor coisa que Deus pôde dar a um homem, ou ele lhe teria dado algo diferente? Sim senhor, está vendo? Uma mulher nem mesmo esteve na criação original, a mulher não é um produto criado por Deus, ela é um subproduto de um homem. Deus fez o homem tanto homem quanto mulher e ele o separou e depois que o homem já tinha vivido sobre a terra e posto nomes nas feras e vivido aqui longo tempo, ele extraiu uma costela do lado de Adão como um subproduto e fez uma mulher disso. Porque primeiro foi formado Adão e depois Eva. Agora observe. E Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Deus tomou o homem, o diabo tomou a mulher. Deus tomou o homem, o diabo tomou a mulher. Encare isto bem de frente. O que está causando isto hoje? Olhe para a verdadeira igreja de Deus, a qual diz Jesus. O anticristo diz Maria. Observe os espíritos, está vendo? Aí estão. Olhe para a verdadeira igreja de Deus.